E aí galera, beleza? Tô eu aqui de novo gravando mais um vídeo Só que dessa vez é pra mostrar as minhas bijus Eu guardo elas aqui dentro do meu guarda-roupas Nessa porta do meio Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês Aqui são as minhas correntes Os meus colares, que eu tenho pouco, mas porque eu não uso muito Não gosto muito Só que essa aqui é tipo o que eu uso mais Que é um pentagrama de prata Essa aqui eu gosto bastante Essa caveirinha aqui é um amor Essa coleira aqui, não sou muito chegada E eu coloco elas aqui assim, ó, nesse ganchinho Que eu achei muito legal, comprei faz pouco tempo Aqui meus cintos, que eu também não tenho muito Não sou muito chegada em cinto E aqui, como vocês... aqui é só coisa pra cabelo, tá? Tirinha pra cabelo, rabicó Aqui são só presilhas, piranhas, tic tac, essas coisas assim Bom, essa caixa maior aqui vocês já conhecem Que é onde eu coloco meus brincos Todos os meus 240 brincos eu coloco aqui E nessa caixinha aqui eu comprei Há pouco tempo também Eu pintei ela Aqui eu coloco meus anéis Tem um pouco anéis Tem um pouco anéis Eu gosto de chanel grande, né? Eu gosto de tudo grande Brinco grande, pulseira Ó Bom, esse aqui eu ganhei da Germic Secreto Do meu curso de maquiagem Esse aqui é de caveirinha Não dá pra ver muito bem, eu acho Esse aqui eu ganhei da minha tia Esse aqui eu comprei Pra substituir um igualzinho esse aqui Que eu perdi numa cachoeira Ele evaporou do meu dedo Esse aqui eu gosto bastante É bem velhinho já Mas eu uso bastante ele Esse aqui Ganhei da minha tia também Esse aqui eu ganhei do meu ex Muito feio esse chanel Esse aqui eu comprei faz tempo Esse aqui também faz tempo Que eu comprei Esse aqui É parecido com esse aqui As pedrinhas e tal E essa cruz aqui Que eu achei linda, maravilhosa Eu adoro cruz Adoro Ó Esse aqui eu pintei Tá todo ralado Bom, então de anel É só esse aqui mesmo Que eu tenho Até eu tentar comprar mais Que ele Tá em falta Bom Agora aqui Vou mostrar bem rapidinho Se não O tempo acaba aqui O tempo vai estourar Ó Aqui são só minhas pulseiras Não sou muito chegada em pulseira Não sei nem o que que eu tenho Então Esse aqui eu ganhei de um amigo Um ex-amigo Ele Ó Tá tudo enrolado aqui Alô Esse aqui eu acho bem legal De pimenta também De pimentinha Ok, aqui eu ganhei junto Com Ah, tá louco Estou todo enrolado Será que aí É que eu ganhei junto Com um anel De amigo secreto Mais uma de pimentinha Ó Vocês estão Dando pra ver Esse aqui eu fiz Ó Essa aqui Brilhosinha Eu adoro elas Esse aqui eu ganhei do meu pai Aqui Aqui são só Pingentes Bem antigas Já Mais pingentes Ó Mais pingentes Esse aqui De caveirinha Uma chave de caveira Eu adoro Aqui são mais pulseiras Esse aqui eu ganhei Da dona de uma loja Lá Esse aqui Eu comprei Dourada Esse aqui era do meu irmão Eu peguei dele Haha Esse aqui eu ganhei Da minha madrinha De caveirinha Também Meu relógio Bom gente Eu acho que é só Não tem muita coisa Mesmo Tem que aumentar A coleção Bom Então Meus brincos Como vocês já Já conhecem Então O próximo vídeo Vai ser mostrando Um pouco Da minha maquiagem Dos meus esmaltes E é isso aí Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau